Música Fala Pé Sul, Raul, galerinha, professor Miguelito, professor de matemática, fazendo aquela revisão maravilhosa pra você, fera, que quer estudar bem em trigonometria. E a gente vai falar aqui do ciclo trigonométrico. Galera, eu trouxe pra vocês como calcular o seno por simetria de alguns ângulos. E como exemplo, a gente vai calcular o seno de 120 graus. Miguel, quais são os passos que a gente deve seguir pra calcular o seno de 120 graus? Galerinha, é o seguinte, a gente deve analisar o quadrante desse ângulo, o sinal desse ângulo e o simétrico desse ângulo. E eu trouxe um macete maravilhoso pra você, fera, pra analisar por simetria esses ângulos. Então, vem comigo. Primeiro passo, fera, é você saber que o seno pertence ao eixo Y. Então, galerinha, eu trouxe aqui o macete pra você sobre como a gente deve decorar que o eixo Y pertence ao seno e o eixo X pertence ao cosseno. A gente vai decorar da seguinte maneira, sem sono a pessoa tá o quê? Em pé. E com sono tá o quê, fera? Deitada. Então, a gente decora o seguinte, se é sono, seno. E com sono é o quê? Pai, cosseno. Sem sono é seno. E com sono é cosseno. Então, galera, como a gente quer determinar o seno de 120, o seno está em pé, pertence ao eixo Y. O Y para cima é positivo, fera. E para baixo ele é o quê? Negativo. Então, galerinha, como é que a gente vai determinar o seno de 120 graus? Primeiro, fera, você deve analisar o quadrante que se encontra esse cara. 120 graus, galera, está no segundo quadrante, que está entre 90 e 180. E o sinal no segundo quadrante para o seno, já que é Y, é positivo. Então, fera, olha, seno de 120 graus, ele é positivo, porque se encontra no segundo quadrante e pertence ao eixo Y. E agora, o que a gente deve analisar, Miguel? A simetria. Quem é o simétrico de 120 graus? Como? Olha o macetezinho aqui, fera. Eu coloquei aqui no segundo quadrante a letra F, no terceiro a letra P e no quarto a letra F. O que significa isso, Miguelito? Galerinha, F significa para a gente no segundo quadrante. Quanto falta para chegar em 180? Então, anota aí, fera. Quanto falta para chegar... Meu irmão, tu ande a não pegar sulapes e o papel para anotar. Deixa e desça, meu irmão. Pega aí e dê uma notadinha. Vem comigo. No segundo quadrante, você vai colocar o quê? Quanto falta para chegar em 180? O P, Miguel, no terceiro quadrante, que significa quanto passou de 180, fera. E o F no quarto quadrante, quanto falta para chegar em 360 graus? Repetindo, fera. F no segundo quadrante, quanto falta para chegar em 180? P, quanto passou de 180? E o F no quarto, quanto falta para chegar em 360 graus? Como a gente quer calcular o seno de 120? E 120 está no segundo quadrante positivo. Qual é a pergunta, fera? Agora, quanto falta para chegar em 180, galera? 120 graus. Para 180, falta quanto? 60. É isso aí, fera. Então, seno de 120 é o simétrico de seno de 60 graus. Olhando a tabela dos ângulos de otávez, 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz, eu não tenho 1. Qual é o seno de 60 graus, galera? Raiz de 3 sobre 2. Então, fera, agora a gente vai fazer um exemplo utilizando o cosseno. Nesse exemplo, a gente utilizou o seno. Agora, a gente vai analisar a simetria do cosseno. Então, vem comigo. Nosso segundo exemplo agora, galera, é a gente calcular o cosseno de 225. Então, já muda o eixo. Cosseno é o quê? Cossono. Cossono é o quê? Fera, deitado. Então, a gente está analisando o eixo X, galera. Então, ó, cosseno, cossono, deitado, eixo X. O eixo X, galera, para a direita é o quê? Positivo. E para a esquerda? Negativo, fera. Então, olha, lembra dos passos? Analisar o quadrante. 225 graus. Está em que quadrante, fera? Justamente, terceiro quadrante. No terceiro quadrante, fera, 225. O cosseno é o quê? É negativo. Então, ó, cosseno de 225. Como está no terceiro quadrante, o sinal é negativo. O quê que a gente faz agora, fera? A gente vai olhar a simetria de 225. Vem comigo com o macete. Terceiro quadrante, terceiro quadrante. Qual é a pergunta, fera? Pezinho. Quanto passou de 180, fera? Eu estou com 225. Quanto passou de 180? A gente vai, ó, pega 225 e subtrai por 180, fera. Isso vai dar 45 graus. Então, cosseno de 225 é menos, olha, porque está o quê? No terceiro quadrante. Simétrico a quem? 45 graus, fera. Cosseno de 45 graus é quanto? Raiz de 2 sobre 2. Só que o sinal é o quê? Negativo. Então, fera, cosseno de 225 é simétrico a cosseno de 45, só que está no terceiro quadrante, negativo. Então, até a próxima peça. Au! Au! Au!